Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenor Included na nossa base comemorativa de 2020 e nós temos um problema real agora, um problema de fato, que é o seguinte, os tubos de tráfego, eu estou utilizando vários mods nessa base, como vocês sabem, mas o mod dos tubos de tráfego está tendo um probleminha. Eu já tinha notado na base dos apertados, mas agora ficou mais visível o problema. Está vendo? Isso aqui está acontecendo. Os tubos estão derretendo dentro de blocos de metal. Está vendo? É só onde está o bloco de metal que derrete. Eu tive que quebrar em alguns lugares, mas não é em todo lugar, não é sempre que derrete. Eu preciso descobrir, eu não vou perder tempo indo no debug para saber o que está acontecendo. Mas eu estou só avisando para vocês que, se vocês estiverem com esse problema, e parece que não é só no bloco de metal, tá? Eu tenho quase certeza que não é só no bloco de metal, porque derreteu aqui também, ó. Eu já construí de volta, cadê? Aqui, ó. Derreteu esse tubo aqui, ó. Essa esquininha aqui derreteu. Então é alguma outra coisa que está fazendo os tubos derreterem, mesmo sem atingir 160 graus. E ali não atingir os 160 graus, nem ferrando. Bom, é isso aí. Recados dados. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui agora. Vamos ver. Acho que eu vou começar pegando um duplicante, né? Deixa eu ver quem foi o primeiro comentário do vídeo anterior. Foi o Tio Sam. Olha aí, Tio Sam. Você vai entrar na base. Escolha o modelo. Aluno Leto e Pássaro da Manhã com set de escavação. Mecânico Sanguinal vai ser aqui. Tio Sam. Não, é Tio. Com L. Sam. Seja bem-vindo. Valeu, mano, por acompanhar o canal, por apoiar a gente aí, se inscrever. E comentar, né? Botar o canal pra frente aí nas recomendações. Muito obrigado. Vamos lá, vamos continuar. Tio Sam tá na base, hein? Respeito. Então, eu quero, nesse episódio de hoje, eu quero remover os trajes daqui. E eu quero passar eles pra cá, pra cima. Acho que eles estão terminando já essa parte aqui. Só que agora com esse negócio... Morrendo de fome? Pode ser, mano. Você tá do lado da comida aí. Agora com esse advento aí dos tubos podendo derreter dentro dos blocos, aí já causa um probleminha, né? Causa um probleminha já. Quem mais tá com fome? Não, já comeu. Então, aqui agora tá embaçado, né? Porque tem pulmão de lima até umas horas. Vou ter que espalhar uns... Ó, tá vendo? Vou ter que espalhar uns desodorizadores aqui só pra... Evitar que eles tomem o debuff. Fazer assim. E aí aqui, em cada canto aqui, eu vou ter uma estação. Aqui. E... Lá do outro lado eu já fiz? Não. E aqui. Certo? Essa estação vai ser... Vão ser as estações que vão dar saída da base. Essas duas da ponta. Essas do meio são as estações do meio da base, né? Deixa eu desconstruir isso aqui. Deixa eu botar uma escadinha aqui, só pra eu não... Não ficar preso. Ah, mano. Ah, ele tá com pulmão. Ele tá com pulmão de lima. Ele tá perdendo fôlego toda hora. Quanto tempo ainda vai durar? 90 segundos. Beleza, já passa. Por que isso aqui não tá... Energizado? Confinado. É, sabia. Ainda fiz a escadinha ali. É bom que ele deleta tudo, né? E aí eu refaço aqui com escada agora. Aí, beleza. Ó, construiu rapidinho aqui, hein? Bom, vamos lá. Em cada ponto eu vou ter... Um ponto de... Eu ainda não sei exatamente quantos duplicantes eu vou ter nessa base, pra falar a verdade. Aqui cabe... Quantos? Dezoito. É, são trinta e... Aí tem um vasinho ali. E aqui mais dezoito. Esse vaso aqui nem precisava mais estar aqui, né? Colocar trinta e seis. Seca o chão. Eu tô deixando eles destruídos ali lá em cima, tá? Tá vendo? Eles tão abrindo aqui ainda, tá? Aqui vai demorar um pouquinho. Mas talvez nesse episódio aqui eu acho que eu já vou abrir pro espaço, hein, mano? Fazer aquele esquema que eu faço no canto do... Do telescópio no canto. Porque o melhor lugar pra pôr o telescópio é no canto. Poderia trabalhar com dois telescópios, né? Já que é uma mega base, né? Por que não? Acho que eu vou fazer isso. Eu tô com medo de abrir o espaço. E detonar o FPS da nossa base. Mas vamos lá. Começou, agora vai. Eu tenho quanto de aço? Ok, duzentos quilos de aço. Peraí, deixa eu cancelar isso aqui por enquanto. Que eu preciso fabricar aço pra subir. Por enquanto, o mais importante é mexer aqui embaixo. Aqui eu quero gerenciar melhor essa área aqui. E eu não sei por que tem água aqui. Mas tá derretendo aqui embaixo. E a água eu coloquei pra sair por aqui, ó. Então essa água toda que tá aqui, esse gelo todo que tá aqui, tende a ir pra lá pra baixo. Como é que tá a minha situação? A cuífera. Deixa eu ver aqui. Ok, tá ótimo. Toda a água que eu tenho tá vindo pra cá. Ó, tem um funil aqui de água ainda disponível. Fora a geleira que tem aqui, né? Inclusive eu acho que eu deveria abrir pra cá, né? Pra fazer essa geleira derreter. Desce aqui e escava aqui, ó. E aí vai derretendo isso aqui aos poucos. Assim, ó. Só pra encostar na... Acho que pra ficar melhor ainda, acho que eu deveria fazer isso aqui, ó. Em linha reta. Escavando eu não vou perder nada, porque eu tô com o mod do Super Miner. Se fosse numa situação sem mod, não escavaria, né? Porque ia perder metade da massa do gelo, mas aqui tá em casa. Vou abrir pra cá e aí eu vou obrigar a derreter essa geleira de cima pra baixo. E eu vou precisar desses Wolframito aqui, hein? Vou precisar muito deles pra fazer a Termita. Esses Wolframito que eu tô pegando aqui eu não posso fazer nada de Tungstênio. Todo Tungstênio que eu vou usar vai ser pra fazer Termita. Bota aí mais uma fumarola ali de gás natural. Mano, a energia nessa base aqui não vai ser um problema nunca, né? Vulcãozinho de ouro. Eu preciso também começar a dar um trato na temperatura da base. Seca aqui. E aí, beleza. Isso aqui vai passar por aqui agora. Tem gelo aqui em cima, é por isso que tá... Aqui tem água. Vou colocar um ponto de verificação aqui. Tá, depois eu ponho de uma vez. Deixa eles terminarem de decorar todos os quadros. E aí eu continuo. Tá, vamos lá em cima. Eu quero fazer algumas medições. Ó, tá dando certo aqui. O vapor tá tomando conta, ó. Aí, ó. Devagarzinho, ó. Tá puxando o gás todo lá pra fora. De 200 em 200 gramas vai acontecendo. Esse gás aqui eu posso deixar sair? É melhor não. Melhor eu evitar. Só que aqui... Qual era a minha ideia? Aqui, aqui. Minha ideia é fazer aquele sistema de portas. Pra puxar o... Eu vou precisar de muito aço. Eu não vou precisar de aço. Eu vou precisar de muito aço. Mas muito aço mesmo. Então eu vou aproveitar essa área de vapor aqui. Pra começar a minha produção de aço. É. Eu vou produzir o aço aqui dentro. Esse vapor aqui dificilmente ele vai passar de 250 graus. Vai chegar no máximo a 200. Então eu vou passar a minha produção de aço pra cá. Esquemão de sempre, né? Enfinaria... De metais. De cerâmica. Dentro do vapor. Melhor esquema que tem. E aí já mete petróleo dentro do... Do cano. Coloca em loop e já era, mano. Pode esquecer. As turbina faz o resto. Deixa eu só ver o que eu vou aprontar aqui. Pera aí. É... Refinar. Refinaria de metais. 204 toneladas de cerâmica. Será que eu tenho cerâmica? Vou colocar... No meio... Cada três turbina eu vou pôr uma refinaria. Três. 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 E aqui. Continua? Continua, né? Três. Por que que eu tô fazendo assim? Porque aqui em cima, nessa área aqui, eu vou colocar transformadores. O que que esses transformadores vão fazer? Esses transformadores aqui de cima. Eles vão fornecer a energia pra alimentar o sistema de produção de combustível líquido pra cada foguete. Eu vou fazer individual os foguetes nessa... Nessa base. Quantas refinaria tem? Quatro. Tá bom. Quatro tá bom. E aqui em cima aqui, então, ó. Será que aqui vai... Eu preciso de mais do que... Amálguma de ouro? Acho que não. Se começar a dar problema, eu troco. Mas eu acho que eu não vou precisar mais do que isso. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Vou colocar dois transformadores. Essa é a ideia, ó. E aí eu vou separar as linhas de dois capos. Pela extensão inteira. Tem alguma coisa que vai me atrapalhar aqui no caminho? Não, né? Porque o vulcão tá mais pra baixo. Eu vou em linha reta. O outro vulcão tá aqui. Então não tem nada que vai me atrapalhar. Então é isso mesmo. Tá? E com isso eu forneço energia pra cima. E se precisar, a energia é pra baixo. No caso aqui, as refinarias. Então, tenham linhas disponíveis de dois capos. Se vocês tiverem linhas disponíveis de dois capos na sua base, vocês nunca vão ter problema com nada. Porque energia no jogo é tudo. Sem energia, você não desenvolve. Tá? Sem energia, você não faz comida boa. Sem energia, você não faz nada. Então, tenham muita energia armazenada. Vocês não vão ter problema. Tá? Com energia, você faz oxigênio. Eu quero passar esses aqui primeiro, porque eu quero só fornecer a eletricidade. Pronto, aqui tá bom. Eu faço uma blueprint aqui rapidinho assim, ó. E polo só em cima. Certo? E eu vou ter um sistema gigante de fornecimento de comida pras topeiras. Então, mano. O barato vai ser louco. Se prepara. Na minha cabeça tá perfeito. Eu poderia passar até um cabo potente aqui pra dentro? Pra... Eu não sei. É, isso aqui tava alimentando... É... É, aqui não tem jeito. Eu tenho que alimentar com... Isso aqui não dá pra alimentar com cabo potente. Tá, vamos criar aqui um... Tirar uma foto aqui. Por enquanto, assim. Eu sei que ali no meio eu vou precisar mudar. Onde que foi a junção dos dois? Grudou automático. Vou pegar esse aqui já e vou começar a adiantar. Quanto eu tenho de cobre? Eu vou precisar desse cobre aqui pra fazer meu sistema de alimentação das topeiras, né? Aqui, produção de aço incessante. Eu não tenho vulcão de ferro nessa base. Quanto eu tenho de ferro disponível? Zero. Muito bom, hein, Marcelo? Ah, perfeito. Produz ferro aí também, vai, mano. Eu tenho vulcão de... Se tivesse um vulcão de ferro, mano... Estourava na produção de aço. Mas eu, por enquanto, ainda não achei. Tem de ouro, tem dois de cobre. De ferro, se eu não me engano, não tem. Pelo menos por enquanto. Mas eu tenho bastante minério de ferro, então... Isso é o de menos. Vou construir aqui. Já mais um dupe? Escolho o modelo. Hum, medicamento... Alergia, não. Gastrofobia e pássaro da manhã. É, tá horrível, né? Vou pegar essa água salgada aqui. Vamos ver como é que eles estão aqui, né? Aqui eu vou abrir. Isso aqui eu vou tirar depois. Certo? E aqui no meio vai ser a entrada. Este aqui é o meio, né? Onde está essa bateria aqui? É. Um aqui. E um aqui. Ih, caramba. O tubo fica na frente do quadro. Fazer o quê, né? Essa área aqui do meio... Tá? A área de criação da topeira vai ser bem pequena, tá? Vai ser bem pequena. Mas só quanto menor ela for... Ponha isso na sua cabeça. Enquanto menor a área da criação da topeira for, Menos espaço para os duplicantes escovar as topeiras vai ter. Tá? Você pode ter mais de uma estação de beleza pet dentro do seu... É... Do seu viveiro. Você pode ter mais de uma. Tá? Inclusive é melhor ter mais de uma, Que aí você consegue escovar mais... Mais bicho. Só que normalmente a gente põe uma só, Porque não tem... Não vem a necessidade, né? De... Ixi, se eu fizer isso aqui vai dar ruim. Aqui é melhor eu cancelar daqui pra cá e esperar... Tirar esse material quente daqui. Porque quando passar o gás por aqui, Vai ferver isso aqui tudo. Tem coisa aqui a 900 graus. E aí é muito provável que a criação de topeira vai ser aqui. Eu acho que é... Eu acho que eu posso abrir esse vulcão e deixar ele pingar aqui, viu? Já não vejo risco nisso. Por aqui e pra cá não vai ter condutividade por enquanto. É, acho que eu vou fazer isso. Abrir esse vulcão aqui, ó. Esse é o primeiro vulcão que eu vou deixar pingar. Se caso fizer bloco de magma, eu espalho o magma. Mas eu acho que não vai fazer. Acho que não vai fazer. Acho que da maneira que ele vai sair, vai... Vai pingar aqui embaixo de boa. Oha! Me ignorou. Então, agora eu tenho que trazer petróleo pra cá, né? Pior que a que tá melhor pra fazer é essa aqui, né? Que já tá dentro do vapor. A única coisa que eu teria que fazer aqui pra iniciar uma produção aqui incessante seria conectar os canos aqui. Eu preciso do cano de resfriamento. Então vai ter um cano de resfriamento de cobre que vai passar em linha reta por todas. Este é obrigatório. Aqui deveria ser o resfriador. Onde tá essa refinaria aqui? Porque ele vai resfriar essa fumarola e resfriar as turbinas. E ele vai ter que aguentar. É, aqui é o resfriador aquático. Muito bom. Assim que eu tiver aço. Temos um paradoxo aqui, né? Foi instaurado um paradoxo aqui. As minhas refinarias, elas estavam aqui. Mas eu removi porque eu não tava mais precisando de material. Só que agora eu tô precisando do aço. Pra começar a mexer com a parte ali de cima ali, eu vou precisar de aço, né? Não tem jeito. Então, vou fazer o seguinte. Como é que tá a temperatura aqui? 58 graus. Quanto tempo será que essas turbinas aguentam puxar isso aqui? 129. É, não pode ser essa aqui. Infelizmente, não vai poder ser essa. Vai ter que ser essa aqui, ó. Essa aqui é a que tá mais embebedada de vapor. Essa aqui tá mergulhada no vapor. Ligar ela primeiro. Cancela as receitas dessa. E vamos trazer um petróleo pra cá. Eu tenho petróleo. Então, o único lugar que eu tenho atualmente pra pegar petróleo é aqui mesmo. É aqui. Aqui é a minha produção atual de petróleo firme e forte. Eu não preciso de muito. Eu tô usando aqui na produção do plástico. Mas eu vou puxar uma... Vou puxar aqui uma prioridade. Pra cá. Pra levar esse petróleo... Pra um reservatório aqui, por enquanto. 5 toneladas é o suficiente. Já vai começar a produzir ali. Deixa eu só... Fazer o reservatóriozinho aqui. De amálgama de ouro. Vamos armazenar umas 10 toneladas. Né? Não custa nada. Vou dar umas... Quer dizer, custa 10 toneladas, né? Porque aí depois eu levo esse petróleo pra onde eu quiser. Vou armazenar aqui 10 toneladas. Depois eu fico tranquilo. Vai, gente. Faz a ponte. Aê, boa. Sobe o petrolinho. Muito bom. E aí agora com esse buffer que eu tenho aqui, eu vou levar lá pra cima. É um belo caminho, né? Depois eu vou ter que deletar. Essa fumarola aí não tá soltando nada. Nessa aqui, né? Será que é melhor eu trazer o reservatório de petróleo pra cá? Só que aqui só aguenta até 120 quilos. Eu vou trazer pra cá os reservatórios de petróleo. Acho que é melhor. 125 graus, quer dizer, 120 quilos. Vou dar prioridade nisso aqui. Eu quero deixar produzindo aço pro próximo episódio. Só que pra começar ali eu preciso agilizar a parte do resfriamento das turbinas. Quanto eu armazenou? 400 quilos. Já dá pra começar. É um loop já na refinaria. 400 quilos. Pra fazer esse loop aqui funcionar legal, você tem que fazer ele com pelo menos 440 blocos, né? Que são 400 quilos. Se fizer com 41, aí você tem exatamente a necessidade, né? Porque cada 10 quilos que sai pode entrar 10 quilos de novo, né? Mas aí você precisa de um espaço pra poder arrefecer, né? Esse líquido. Então o ideal é que você utilize o espaço inteiro, mesmo que tenha mais de 40 blocos. Uns canos assim, ó. E aí quanto mais você passar em volta, melhor. Tá? Por exemplo, passar por aqui pelos blocos, ó. Aqui embaixo, porque vai dissipar melhor o calor. Tá? E aí você pode puxar ele... É que se acumular calor demais no chão, também não é muito bom. Porque ali é logo a saída, né? Vai sair quente. Isso aqui você pode subir aqui. Eu vou evitar passar ali em cima, porque ali eu vou pôr as saídas de líquido, né? Vai acabar me atrapalhando. Faz assim, ó. Três turbinas. E retorna. Ó, aqui deu 36, ó. Deu um total de 36 fazer isso. Daria pra colocar mais espaço? Daria, mas aqui já é o suficiente pra ele dissipar, já. O importante é dissipar o calor. Porque vai pingar essas turbinas aqui, elas vão pingar direto no chão. Então já vou adiantar essas três turbinas aqui. Entendeu? Porque o chão vai dissipar esse calor mais rápido pingando nele. Eu vou evitar usar ferro. Deixa eu usar aqui o que eu tenho de cobre, minério de cobre. Aqui. Isso aqui é só pra eu começar a produção, tá? Depois a gente dá uma melhorada no sistema. Tá? Não coloquem pontes entre áreas que são o que devem ser quentes e áreas que devem ser frias, tá? Porque senão a ponte conduz a temperatura. Se você colocar uma ponte aqui assim, ó, ela vai conduzir a temperatura daqui de baixo lá pra cima. Bom, acho que com isso aqui eu consigo começar, né? Será que essas turbinas vão aguentar o tranco? 60 graus. E é de chumbo a turbina. Ou seja, ela tem... Ela é termorreativa, né? Ela vai esquentar rapidinho. Eu não sei nem por que eu fiz essas turbinas de chumbo. Eu vou desfazer essas turbinas. Pelo menos essas três aqui. Depois eu desfaço as outras. Essas turbinas deveriam ser de... Pelo menos de algum outro metal. Ferro. Cobre. Chumbo é um calor específico muito baixo. Vai me isolar. Aí o calor específico do chumbo, 0,128. Vamos trocar aqui o material. O melhor que eu tenho no momento aqui é o cobre mesmo. Eu tenho muito cobre. E vou ter cada vez mais, né? Essa aqui eu não pus pra desconstruir. Certo? Aqui eu vou produzir ferro e aço. E aí nesse espaço aqui, com o material conforme eu for produzindo, eu vou colocar... É... O... Como é que é o nome? Ih, rapaz. Fugiu o nome. O esmagador de rochas aqui também, né? De aço. E a produção também de... Carbono refinado. Preciso começar a produzir esse aço aqui. Tá? Não esquece que esse mapa é núcleo congelado, tá? Olha lá. Verdante, geodos, vulcões e núcleo congelado. Tempo de jogo, 32 horas. Até que tem pouca hora nesse mapa aqui, né? A turbina já começou a fazer graça. Fez uma bagunça. Essa energia produzida vai direto pra minha linha principal, né? Tá safe. Tá? Não tô perdendo energia. Deixa eu dar uma conferida aqui no meu histórico. Desperdício de energia. Numa base desse tamanho, se você desperdiçar... 1.8 quanto eu desperdicei no ciclo passado. Isso que é importante. Energia desperdiçada. 2.1 kJ numa base desse tamanho, você praticamente não tá desperdiçando. Só de bateria inteligente foi 2 kJ. O resto nem conta, né? 58 joules e 14 joules de gás natural e hidrogênio. Isso aí nem conta. Só desperdicei mesmo nas baterias inteligentes. Deve ser 5 baterias inteligentes que eu tenho na base, né? É isso mesmo. Deixa eu ver. Temperatura. 61. Aí baixa. Aí ativa. 61.3. 3.4. Aí baixa. Beleza. E agora tem que chegar aqui esse... Esse petróleo, né? Deve estar vindo já. Aqui eles terminaram tudo. Ó, tá enchendo ali o petróleo. Só falta aqui, ó. Então já vou produzir o cano aqui. Este cano aqui. É melhor eu colocar... Quanto mais perto da entrada eu colocar ele, melhor. Porque aí ela vai travar com 800 kg. Assim, ó. Tem duplicante novo. Preciso mais gente. Preciso de mão de obra nessa base. Pecuária. Vou precisar. Cozinhar, não. Não preciso mais. Vou pegar aqui o menino. Deixa eu ver quem é que vai ser. No último... Último vídeo. Vamos ver. Quem comentou aqui... Robertinha Cray Cray. Essa é a Robertinha Cray Cray. Mano, desculpa. Mas tem muito cara de fake. Eu vou colocar. Mas é o nome do escrito, né? Então, é que a gente não julga. Já bem-vinda, Robertinha. Um cuidador. Essa é uma cuidadora, né? Ok. Murilo. Traje no Murilo. Traje. 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 Construção. E escavar. Construção. Preciso de gente que construa e que escape, mano. Ó o Jefferson aí, ó. Tá? Vai ajudar na escavação. Construção. Já Clemos também, ó. Caramba, os caras tudo gostam de construir. Bruno Souza. Preciso de gente que escava e construa. Beleza. A luta continua. Vamos lá. Tá vendo? A água tá pingando ali. E vai, né? Refazendo o ciclo. Essa energia vai tudo parar na minha fonte principal. Então eu gasto energia, mas ao mesmo tempo eu produzo energia. Se ainda tem água líquida aqui, significa que a temperatura tá bem tranquila de trabalhar. Ó, deve tá chegando o petróleo já aqui nesse momento, ó. Falei? Deixa eu ver. Três turbinas devem ser mais que o suficiente. Elas já estão ligadas já no meu sistema de automação, então elas só funcionam... Quando pede carga na bateria. Eu tiro a automação delas? Vou tirar. Vou tirar. Eu quero elas deletando o calor o tempo inteiro. Pelo menos por enquanto eu quero elas deletando o calor o tempo inteiro. Ó, tá vendo? Tá enchendo, ó. Encheu 400, vai gastar. Vou deixar entrar mais um pouco de petróleo e já vou cortar. Pra não entupir o cano. Ó, já tá bom. Desmonto. Eu só quero saber se a temperatura vai dar aqui. Aqui em cima tá bem frio, né? Eu posso aproveitar isso aqui, mano. Posso trazer isso aqui a meu favor. Vamos desconstruir aqui por enquanto. Essa parte aqui. Aí, tá vendo? Agora a turbina fica trabalhando direto, ó. Vamos trazer essa temperatura aqui pra baixo. Aí, ó. Vamos trabalhar a nosso favor aqui. Meio de fortuna. Tá, eu acho que vai entupir. Acho que subiu o líquido demais. E aqui eu vou começar a produzir ferro e aço. Se tivesse uma boa reserva de ferro, né? Mas eu não tenho. Eu tenho que produzir todo o ferro que eu vou produzir aço. Vamos ver como é que ficou. Boa. Isso aqui vai deletar a temperatura do... Vai jogar direto pro... Deixa eu ver se eu tenho superprodução aqui. Energia desperdiçada. Não. Não tenho superprodução em turbina. Tá vendo? Mesmo a turbina trabalhando o tempo inteiro, ó. Eu não tenho superprodução em turbina. Olha lá. Então é isso mesmo. Qual que é a minha situação aqui agora? Ele vai começar a produzir ferro pra na sequência produzir... Eu acho que eu tenho uns lugares aqui embaixo que eu coloquei uma blueprint aqui e ela precisa de ferro. Preciso cancelar. Acho que é aqui, né? É. Cancelar isso aqui. Depois eu faço. Depois eu faço. Calma que isso aqui... Calma, 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 calma. Opa. O que aconteceu aqui? Fertilização. Como assim, gente? Tem 19 toneladas de barrela aqui. Ai, quebrou. Tá, fez de chumbo. Tá quente aqui. Ah, não. Tá não. 54 graus. Tá quente aqui. Eu poderia usar esse vapor aqui pra refinar a petróleo. 400 graus. 539 quilos. 540. Tirar esses dois daqui. E colocar de ouro. Ninguém vai ver. Ah, aí. Tá vendo? Quebrou o tubo aqui dentro. Aí, ó. Quebrou esse... Ah, tá. Aqui quebrou. Tá. Entendi. Não, aqui não... É porque tá quente mesmo. É, aqui tá realmente quente. Tem que fazer isso aqui, ó. Tem que fazer parede dupla aqui. Tem que fazer parede dupla aqui. Porque com essa temperatura aqui, ó. Já tá 518, já. Acabou minha água poluída aqui. Bom, deu pra armazenar bastante pimenta coquinho, creio eu, né? Aquela água poluída toda. Ingrediente de cozinha. Quantos quilos de pimenta eu consegui armazenar? 368. É, não é muito, não. Ele não consegue chegar lá dentro. Ah, agora consegue, porque eu acabei de construir a tubulação. Não permitido pela rotina. Alguém deveria estar vindo aqui. Inalcançável. E agora? Aqui, ó. Tô falando, mano. Tô falando. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou quebrar essa tubulação aqui de dentro. Estruturas de fundo. E vou passar essa tubulação pra cá. É só eles quebrarem ali. Hum. Assim. Cancela aqui. Aqui é quente mesmo, tá? Ó, 158 graus. Mesmo o bloco de abaixo, que não consegue segurar, é muito quente. Deixa eu ver se entupiu. Não. Não entupiu. Né? Fez o loop. Esquentou aqui. Já as turbinas já deletaram. E aqui eu tenho uma produção entre aspas, infinita aqui, né? Enquanto eu tiver material, eu consigo fabricar. Agora, eu preciso começar a produzir aqui o quê? Pra agilizar pra mim. Carbono. Eu precisaria de um braço aqui de... Auto coletor. Tem que ser de aço aqui, né? Não tem jeito. Apesar que, se eu não me engano, eu acho que o de ouro também vai aguentar isso aqui, viu? Porque o de ouro aguenta até cento e... Isso aqui vai aguentar até cento e setenta e... Cento e cinquenta? Peraí. O de ouro acho que vai aguentar aqui. As turbinas vão estar constantemente deletando o calor aqui. O de ouro dá até pra usar aqui. Ó, foram pegar o ouro. Olha, eu tô confundindo. Não, não tô confundindo. É isso mesmo. O cara entregou cinco quilos de ouro. É muita preguiça. Meu Deus do céu. Senhor Frank Ramos. Senhor Frank Ramos. Acho mais fácil deletar por aqui, né? Esqueci de colocar estruturas aqui. Senhor Frank Ramos. E ele fica gritando, né? Aí, gente. Ajuda o cara aí. What? Da onde veio esse vapor aqui, mano? Não tinha vapor aqui, não. Então tá, né? Não tinha vapor aqui. O jogo me trollou. Mas me trollou hard. Ah, não. Tinha vapor sim. O bloco onde o Frank tava tinha vapor. Ah, agora deixa aí, mano. Deixa rolar. É, então. É isso mesmo. É 50 graus só. Tô viajando. O ouro, ele dá mais 50 de qualquer maneira, né? Mesmo a amálgama e o ouro. A diferença é que o metal, quando ele é refinado, todos dão mais 50, né? Temperatura de sobreaquecimento. Ó, o ferro mais 50, o chumbo menos 20, o cobre mais 50, o alumínio não tem, o alumínio é só condutividade e o chumbo mais 200 tá certo. O chumbo não, o... A Robertinha. Eu não dei o chapéuzinho pra ela. Tio Sam já pode melhorar aqui, o Jefferson já pode melhorar aqui e todo mundo melhora junto. Então eu vou colocar umas placas de condução aqui pra melhorar a condutividade, é claro, né? Tem gelo, bastante gelo disponível. 25 toneladas, beleza. Então vamos lá. Essas placas vão ficar aqui assim. A partir da saída, uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Cinco. Quatro pra lá e quatro pra cá. Pra dispersar melhor esse calor. E aqui a produção já ficou frenética. Colocar aqui forno. Forno não tem temperatura de sobreaquecimento, então qualquer coisa que eu colocar aqui vai funcionar. O forninho aqui. E aqui. E aqui mais ou menos vai estar o... O esmagador de rocha. Tá vendo? A produção não para. Loop infinito. Temperatura sendo deletada o tempo inteiro. Essa refinaria aqui, ela aguenta até 275 graus, então tá tudo safe. Refinar. Eu tenho cal, não tenho? Eu já tenho uma certa quantidade de cal guardada. Não é pouco não, porque eu lembro que eu coloquei pra fazer. Aqui é mineral consumível. Falei, eu tenho duas paneladas de cal, mano. Você tá maluco? Deixa eu ver se dá pra fazer um esmagador de rocha aqui, colado aqui. De aço. Assim que der, pode fazer. Aí. Perfeito. E perfeito. Eu só preciso tirar... Esse material daqui, né? Pra eu poder deixar automático aqui, eu preciso tirar esse material daqui. Então aqui eu ainda preciso de um braço de aço de cada lado. Infelizmente tem que ser assim. Olha a temperatura. Ah não, é o contrário. Aqui a temperatura do vapor ficou muito baixa. É, tem problema que tem uma bolha de oxigênio aqui. Várias bolhas, né? De gases errados. Eu vou ter que empurrar essas bolhas aos poucos. Conforme vai aumentando minha pressão, essas bolhas vão automaticamente sendo empurradas pra cá. É, esse vulcão aqui também não tá me ajudando. Porque ele tá fazendo uma pressão contrária daqui pra lá de vapor. Só que quando ele entrar em dormência, aí eu consigo empurrar esses gases errados mais pra cá. E eu consigo fazer essa limpeza aqui. Mas o mais importante é produzir. Ó, já tem uma tonelada de ferro já. Seria interessante já fazer mais uma? Esqueci, né? Eu tenho já o material disponível. Vou fazer outra aqui já. E botar essas três turbinas aqui pra trabalhar também. É, qual é a melhor maneira de fazer isso? Tira uma foto. Tira uma foto de tudo. E pinta aqui. Assim. Só que esse fio aqui não pode ser usado dessa forma, né? Vou mudar. Vou mudar. Você sai daqui. Você sai daqui. Você sai daqui. Aqui tem que botar... Pra lascar de vez, né? Aqui tem que ser cabo... Cabo de responsa. Tem que ser aqui. Faz isso aqui. Faz isso aqui. Qual que é a minha preocupação? Minha preocupação é o cabo de chumbo. Ele vai derreter se eu passar cabo de chumbo por aqui. Então... Cabo de cobre. Alguém poderia, por favor, desconstruir esse fio? Vocês estão devagar na desconstrução aí, hein, mano? Já foram mais eficientes já nesse troço. Aqui. Aqui. Até aqui, por enquanto. Vamos lá, gente. Vamos voltar a trabalhar. Tem coisa pra fazer nessa base, hein, mano? Minha preocupação é só quando abrir o espaço, mano. Enquanto não abrir o espaço, a gente joga muito tranquilo nessa base aqui. Só que ela é uma base de tamanho full, né? Esse é o maior problema. Não tem mod aqui de tamanho menor de mapa, que ajuda muito mesmo, tá? Se você não usa e você tá tendo problema de lag no jogo, mano, usem o mod de diminuir o tamanho do mapa. Mas usa sem dó, tá? Você não vai perder nada da experiência do jogo. Você só tem a ganhar usando o mod de diminuir o mapa. Só tem a ganhar, sério mesmo. E aqui eu vou meter carbono refinado pra começar a 10. Essa blueprint aqui ainda faltou um pouco, né? Não, Marcelo. Acabou de usar o material errado e já foi e usou o material errado de novo. Você aqui. E você aqui. Certo? Porque aqui já tem um monte de casco de caranguejo já pra arrebentar nessa parte aqui. Fora os que eu tô produzindo lá embaixo. Ali embaixo vai virar uma praga, tá? Pra quem não percebeu ainda, isso aqui vai virar um inferno de caranguejo isso aqui, ó. Ó como é que já tá. Porque esses caranguejos aqui, eles estão limitados a 4. Esse ponto de soltura aqui só permite 4 caranguejos em cada lugar. E aqui eu ainda tenho que fazer a retirada automática do ovo daqui. Tá vendo que eu tô abraçando aqui, ó. Então a produção de caranguejo tá muito rápida. Então os ovos saem daqui e eles vêm direto pra cá. E aí depois que saem daqui, eles vêm pra cá pra esse ponto de soltura aqui. Vai ter muito caranguejo aqui. Mas muito mesmo. Então eu posso já começar nem me preocupar mais com o cal nessa base aqui. Essa base aqui, cal, já não é mais uma preocupação. Beleza, baixou aqui pra 90 graus. Tubo de tráfego. Quando der, faz aí. Não precisa ter pressa. Apesar que eles não conseguem entrar lá pra construir as coisas, né. Aqui eu preciso de dois coletores. Um aqui. E um aqui. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Aqui e aqui, beleza. Aí voltou a fabricação. Por que que eu fiz? Tô fazendo esse outro aqui do lado aqui também. Porque... Mano, tá muito tranquilo essa temperatura aqui em cima. Eu vou fazer a mesma coisa. Dá pra aproveitar bem essa temperatura. Só pra deletar aqui. Pra não precisar me preocupar por enquanto com o resfriador aquático. Já vou puxar o cano pra cá. Pra abastecer lá. Quanto mais próximo eu colocar ali da... Daqui da entrada é melhor. Mais fácil eu consigo controlar. Tá mantendo bem a temperatura aqui, ó. Bem tranquilo. E aí eu vou mudar isso aqui. Essa aqui só vai produzir aço. E essa aqui produz ferro e aço. Depois eu vou automatizar essa produção aqui. Porque eu preciso limpar o chão, né? O Mike... Ajuda a escavar. Tem duplicante novo. Porra, três duplicantes nesse episódio? Tá melhorando essa base, hein? Nós temos aqui escavação inflatulenta, não construtivo, aculturado, estômago sem fundo. Pegarei esse duplicante. Quem vai ser? Deixa eu ver aqui. Vai ser... Ferna... Arag? Acho que é esse o nome. Ele fez uma pergunta. Fala, Marcelo, seus vídeos são muito bons. Nessa série você tem algum esquema para vulcão de ferro, cobre ouro? Se sim, me dá um toque, que eu tô com muita dificuldade. Nessa série eu tenho, pô. Acabei de fazer. Fiz no episódio passado. Eu fiz no episódio passado. Acho que deve ser Fernando o seu nome, né? Fernando Aragão, deve ser. Beleza, vou colocar assim na base, mano. Eu tenho, pô. Nessa base eu fiz no episódio passado. Coloquei lá um sisteminha lá no... Ah, não foi no vulcão. Tá certo, você tá certo. Eu não fiz no vulcão. Mas funciona no vulcão aqui lá. Peraí que eu vou mostrar pra você. Ferna Arag. É bem-vindo, mano. Obrigado por acompanhar o canal. Vamos lá. Ferna Arag. Suprir. Vou dar um chapéuzinho pra você. Aqui, ó. Apesar do Pedro ter te respondido aí. Isso aqui, ó. Se você colocar esse mesmo sistema aqui. Exatamente isso aqui. Que eu fiz aqui. Do lado do vulcão. Tá? Com o vulcão aqui nessa parte de baixo aqui. É a mesma coisa, tá? Só reprisar isso aqui, ó. No vulcão. Não tem problema. Pode fazer. Vai sem medo. E aí, o que que falta? Falta líquido. De arrefecimento. De arrefecimento. Os canos estão prontos. Tudo pronto. Deixa eu ver. Isso aqui... Isso aqui fica assim mesmo. Depois eu uso isso aqui pra ligar alguma coisa. É, a parte do resfriador aquático de aço, né? Ele vai aqui. Então eu já vou deixar até ele preparado. Mesmo eu não tendo aço ainda. Mas já já eu vou ter. Ele vai aqui. Então toda essa... Ainda não, peraí. Porque esse cano não vai ficar aqui. Esse cano de petróleo não vai ficar aqui. Minha preocupação aqui é o quê? Por enquanto eu não tenho preocupação nenhuma, né? Deixando oxigênio pro espaço. Muito bom, né? Tá sobrando. Tinha que fechar aqui, mano. Não posso ficar perdendo esses gás assim à toa. Isso aqui é combustível. É comida pra larva pura, pô. Não posso ficar fazendo isso. É muita lubice jogar coisa no espaço. É oxigênio principalmente, né? Oxigênio, dióxido de carbono é comida pros bichos. Se quiser fazer uma... Fazer assim. E assim. Cloro é comida. Oxigênio é comida. Dióxido de carbono é comida. Na base... Dos apertados. Eu joguei o... O dióxido de carbono pra fora. Porque eu não tinha criação, né? Não tinha criação. Tem que esperar vir na impressora. Então aí eu dependo da impressora pra... Robertinha. Poxa, Robertinha. Você tava indo tão bem. Vou ter que proibir você de sair da base? Ó, tá vendo? Tô tendo problema já com os trajes aqui, ó. Tem que começar... A passar os trajes pra cá, pra cima já. Pegar uma linha só pra abastecer tudo isso aqui. Todas essas linhas estão sendo utilizadas? Caramba. Não, eu vou trocar. Essa linha aqui eu vou passar... Aqui, ó. Isso aqui vai abastecer tudo. Traje, tudo. Isso aqui eu posso abastecer metade, né? O outro lado eu abasteço com... Assim. Aí, que beleza. Medido. Será que foi medido mesmo? Eu não vi isso do outro lado. Dá uma linha reta também. Dá, dá uma linha reta. Caramba. Tá medidor de... Opa! 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 Já deu, já deu. Temperatura. Tá voltando a 101 graus. Tem que deletar os cabos de automação. Porque senão elas não ficam deletando o tempo inteiro. O problema é que aqui o vapor não tá legal, né? Aqui tá perfeito quase. Mas cada boquinha dessa aqui que tiver vapor, ela funciona. É, ela tá tentando, mas não tá conseguindo. Bom, é isso aqui. Com isso eu inicio minha produção de aço. Aqui eu tenho que esperar agora produzir uma quantidade aí razoável pra eu começar a subir pro espaço. E eu vou finalizar esse episódio por aqui. Agora aqui é só esperar. Talvez eu reproduza mais um pouco pra cá. Mas esse oxigênio tem que sair daqui. A maneira mais fácil desse oxigênio sair daqui é aumentar a pressão do vapor vindo daqui, ó. Então eu teria que jogar mais água aqui nesse local. Eu falei que ia abrir o vulcão aqui e não abri, né? Essa escada aqui não pode ser de... Essas escadas tem que ser de obsidiana. Vou fazer isso aqui, ó. Quero aumentar essa temperatura pra valer. Vulcão. Verdade, vai. Quero aumentar essa temperatura pra valer. É, também não posso aumentar tanto, assim. Bom, de 500 graus não vai passar, né, Ferrando? Aumentando a pressão de água desse lado aqui, nessa ponta, eu... Empurro esses gases que tem menos pressão pra lá. Tá vendo, ó. O oxigênio aqui ele tá a 30 quilos, 40 quilos. O vapor tá a 28, entendeu? Então, tipo, ele... Por causa da massa molar, né, o oxigênio aqui ele tá com mais prioridade de se manter no local onde ele tá. O ideal aqui é aumentar a pressão de vapor deste lado, né, jogando água aqui. E aí o vapor vai empurrar os gases errados pra lá. Então, se eu colocar aqui uns 150 quilos aqui de vapor desse lado, resolve tudo. E aí, que água que eu vou jogar? Água dessa fumarola aqui, né? Já tá no esquema aqui. Acho que eu já vou começar a pingar agora, já. Porque quando esse vulcão aqui... Deixa eu até analisar ele. Quando esse vulcão entrar em erupção e ele começar a jogar esse magma aqui. Deixa eu até fazer uma escadinha aqui, ó. Eu tenho que ficar esperto se vai... Fazer aqui... Bloco. Mas eu acho que não. Acho que ele vai cair aqui no chão e já vai começar a virar rocha ígnea, já. Porque a quantidade é muito grande. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer... O conteúdo desta... Dessa bomba aqui. Eu vou pingar ele aqui, ó. Vou pingar ele aqui. Pra aumentar a pressão de vapor aqui e empurrar esses gases errados pra lá. O gás, ele só desconsidera essa pressão quando ele tá consolidado, né? Quando ele tá na situação de... Aqui, ó. Tá vendo? Estável. Tá vendo aqui? Ele tá estável. Tá vendo esse oxigênio aqui, ó? Ele tá estável no meio do vapor. Tá vendo que ele tá meio perdido aqui? Tipo, ele não se importa muito com a pressão aqui, quando ele tá dessa forma. Agora, quando ele tá dessa forma aqui, ó. Quando ele forma esse vórtex aqui, ó. Tá vendo? Pra soltar a pausa. Quando ele forma esse vórtex aqui junto com outro gás em volta, ele tá instável. Então ele tá sendo empurrado. Tá? Informações importantes aí pra vocês, hein? Essas informações aí... Em qualquer lugar que vocês acham, não. Construir aqui. Construir. Eu vou jogar toda aquela água aqui. Deixa eu deixar o material fabricado aberto. Que eu quero ver quanto de aço eu tenho. Muito bom. Tenho zero. E tá faltando duas toneladas de material. Tá, mas eu tenho ferro três toneladas. O que que tá faltando aqui? Carbono refinado. Falta carvão. Ah! Carvãozinho. Eu tô gastando carvão ainda? Não, eu gastei muito carvão, né? Nessa base aqui, no início. Mas agora eu já não tenho mais nada que tá usando carvão. Vamos atrás de um carvãozinho aqui. Cadê um biôminha de... Aqui, ó. Tem bastante carvão ainda nesse mapa. O problema é que ele tá mais pra baixo da minha linha da água. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Aqui eu já peguei tudo aqui. Tem barrela. Bastante ferro ainda. Aqui tá tranquilo. Talvez tem aqui, ó. Dá pra ver aqui que aqui é um bioma de selva. Provavelmente tem carvão aqui em cima. Parou a produção de aço porque eu não tenho carvão refinado. Carbono refinado. Mas tá de sacanagem, né? Aí é... Utopia. Tem uma reestrutura aqui. Um vulcão de cobre. Putz, nem passei de ferro. Aqui tem carvão, ó. Certeza. Tá, eu vou ir atrás desse carvão. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui, ó. Tá vendo? Eu abri aqui, ó. E aí vai derreter. Agora esse bioma aqui. E aí no final das contas eu passo essa bomba daqui pra cá. Então o local certo mesmo de eu descer seria aqui pra ir buscar aquele carvão, né? Aqui, ó. Seria o local correto porque a bomba vai ficar aqui embaixo. E aí eu posso explorar mais essa área aqui. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.